Hoje no Central da Esperança, nós vamos ter uma participação muito especial. Nós vamos conversar com o cardeal Dom Sérgio da Rocha, que no dia 5 de junho tomou posse como arcebispo de Salvador. Salvador é a primeira diocese criada no Brasil, por isso Dom Sérgio também recebe o título de arcebispo primaz do Brasil. Bom dia Dom Sérgio, a sua bênção, uma alegria tê-lo conosco aqui na Rede Aparecida de Comunicação. Bom dia, padre Camilo, bom dia a todos os irmãos e irmãs unidos a nós pela Rede Aparecida de Comunicação. É sempre uma alegria poder me dirigir a tanta gente querida, devotos e Nossa Senhora. Todos nós certamente peregrinamos espiritualmente até o Santuário Nacional, contando aí com a TV Aparecida. E o Senhor recentemente tomou posse da Arquidiocese de Salvador, já vem por experiências bonitas de outras dioceses, onde o Senhor também trabalhou pastoralmente. Quais são os sentimentos presentes no coração do Senhor, no início deste pastoreio, nesta tão grande diocese e de um povo aí que traz uma marca religiosa muito bonita? Bem, primeiramente, é uma alegria, uma graça de Deus, um grande dom de Deus, poder servir a igreja como arcebispo aqui na SEPRI+, do Brasil, como foi lembrado. É uma graça, é um dom, mas também é uma responsabilidade, porque eu tenho uma longa história da igreja aqui em Salvador, para ser honrada, para ser valorizada, para ser continuada. Eu sou, na verdade, o 28º arcebispo, além dos bispos que nós tivemos anteriormente. Isto é, uma igreja com uma história riquíssima, com tradições religiosas, com uma cultura muito vasta, com um patrimônio histórico valiosíssimo. Então, de uma parte, sem dúvida, que eu me alegro, sobretudo com a acolhida muito generosa aqui do povo querido de Salvador e de toda a Bahia, nossos bispos, nossos padres religiosos e religiosas, mas o povo em geral tem demonstrado com muito carinho. Isto é, as limitações aqui desse tempo da pandemia não têm enfraquecido a acolhida sempre tão carinhosa e, ao mesmo tempo, a alegria e a fé desse povo tão querido. Que bom! E, dentro do tempo da pandemia, até mesmo a cerimônia de posse do Senhor não pôde ter a presença de uma grande multidão, mas, com certeza, o povo acompanhou através das mídias da Arquidiocese. E como o Salvador, neste tempo, tem organizado a sua pastoral? Em alguma comunidade já voltaram as celebrações ou elas ainda estão sendo realizadas através das lives? Bem, é claro que todos nós gostaríamos de retomar o quanto antes uma certa normalidade, não é? Todos nós desejamos muito, como igreja, de estarmos reunidos, rezando juntos, com muita gente participando. Mas nós continuamos a fazer os sacrifícios necessários, as renúncias necessárias, para que possamos, de fato, preservar não só a própria vida, a própria saúde, vida, que é dom de Deus, mas também por amor, porque nós queremos preservar a saúde, a vida de tanta gente querida. E, por isso, aos poucos, nós vamos, sim, tendo alguns passos de retomar das atividades religiosas aqui em Salvador, mas sempre com o devido cuidado. Então, nós já temos, sim, a presença de algumas pessoas nas celebrações. Aqui, pela legislação atual de Salvador, seria o máximo de 50 pessoas, mas temos procurado, na verdade, fazer o máximo possível para não pôr em risco a vida, a saúde. Isso é, nós louvamos a Deus com a nossa oração, mas queremos também louvar a Deus com o nosso compromisso em favor da vida. Lembremos do tema bonito deste ano, da campanha da fraternidade, que era a vida como dom e compromisso. É tempo de pôr em prática aquele lema querido, isto é, a vida como dom de Deus, como graça, mas se é dom, se é presente, nós cuidamos dela o melhor possível, sem descuidar da vida espiritual, porque nós não podemos separar a vida espiritual, a saúde espiritual é fundamental nesse momento de pandemia para que nós possamos também superar os desafios da saúde pública. E Salvador é a cidade onde viveu e realizou a sua grande obra de caridade, a Santa Irmã Dulce dos Pobres. O senhor chegando aí como arcebispo de Salvador, percebe no coração dos baianos a presença bonita de Santa Dulce como exemplo para a caridade, o respeito ao outro, o ir ao encontro daqueles que sofrem. E talvez neste tempo de pandemia, onde todos nós somos tocados por uma mesma realidade de dor, o testemunho de Santa Dulce nos motiva ainda mais a cuidar dos enfraquecidos, dos pobres e dos humildes, não é? Sem dúvida que Santa Dulce dos Pobres, nossa querida Irmã Dulce, para mim é uma referência já antes de vir aqui, tenho grande admiração e posso dizer também devoção a Santa Dulce, e agora com mais razão ainda estando aqui. Aliás, foi o meu primeiro gesto público. Eu cheguei aqui em Salvador, naturalmente pelo aeroporto, fazendo o melhor possível para conseguir chegar até aqui, porque estava difícil, mas depois com o primeiro ato, claro com os devidos cuidados, em termos de saúde pública, mas fui visitar onde está, Irmã Dulce, o memorial, a sua igreja, e lá me aproximei muito dela, para recordar o seu exemplo, o seu testemunho. Na mensagem que enviei para o povo aqui da Arquideossésia de São Salvador da Bahia, eu utilizava dois verbos, que era um verdadeiro lema da Irmã Dulce, que era amar e servir. Na verdade, quando eu fiz a carta, melhor, uma mensagem, eu não tinha claramente presente que fosse, sim, dois verbos que ela não só vivia, mas explicitava como lema. E fiquei muito feliz de saber dessa inspiração que Deus me concedeu, de resumir os passos que gostaria de dar e os passos que a igreja deve dar aqui na Arquideossésia de São Salvador, nessas duas palavras, nesses dois verbos que exigem que a gente dê passos concretos, que é amar e servir. E ela, é claro, amou de modo especial os doentes, serviu de modo especial os doentes. E, óbvio, se todo doente necessita de atenção, os doentes mais pobres, mais ainda pelas próprias condições de vida. E a Irmã Dulce é muito querida de todo o povo, mas sem dúvida que os enfermos, os mais pobres, têm por ela um carinho todo especial. E nós nos inspiramos nela, porque num tempo de pandemia, é tempo de redobrar a caridade, é tempo de redobrar a solidariedade. Nós precisamos vivenciar ainda mais o mandamento do amor, olhando com especial atenção para quem mais sofre. Não basta o cuidado no sentido de evitar contágio. Isso já é uma grande coisa, evitar contagiar ou ser contagiado pelo coronavírus. Mas é preciso ir além. Nós precisamos de viver a caridade, viver a solidariedade. Tempo de pandemia devia ser tempo em que a gente reza mais, busca mais a Deus, mas, ao mesmo tempo, abre o coração para ser mais irmão, mais solidário com quem mais sofre. E isso através de gestos, de partilha, mas também de proximidade, através dos meios de comunicação, através do telefone, do celular, que muita gente recorre nesse tempo, as redes sociais, para fazer chegar o abraço amigo, uma palavra de esperança e de paz a quem mais sofre. E, é claro, sermos solidários com os mais pobres, com os enfermos, através da partilha, da generosidade, que não falta no nosso povo querido, a começar dos lugares mais pobres, mais carentes, a muita solidariedade. Amém, olha, que mensagem bonita, Dom Sérgio, que o Senhor transmite ao nosso coração, para que continuemos aí motivados, fazendo da caridade também, uma bonita oração. Dom Sérgio, muito obrigado, por ter participado aqui, no Central da Esperança, por partilhar conosco, aí o início da sua missão, do seu pastoreio, na Arquidiocese de Salvador. Pedimos que Nossa Senhora, continue abençoando o Senhor, a sua missão, e toda a Arquidiocese de Salvador, e receba aí o carinho, do nosso abraço fraterno. Muitíssimo obrigado, agradeço muito, Pai de Camilo, agradeço a Jéssica, a Central da Esperança, esse nome tão bonito, que seja de fato, um programa de vida, para todos nós, sermos mensageiros da esperança, irradiar a esperança, que vem de Deus, que está ancorada na fé em Deus. Então, muito obrigado a vocês, a querida TV Aparecida, por tudo aquilo que fazem, na verdade, a rede Aparecida, de comunicação, por esse trabalho tão bonito, tão importante, alimentando a esperança, suscitando a esperança, em todos nós. Que Deus abençoe a todos, pela intercessão querida, de Nossa Mãe, Nossa Padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Amém. Amém. Obrigado, Dom Sérgio. Muito obrigada, Dom Sérgio. Quanta gentileza, Deus continue abençoando o Senhor. Obrigada, Dom Sérgio. Obrigada, Dom Sérgio. Obrigado.